Oi gente, tô aqui com sono e hoje a gente vai dar uma dica pra vocês sobre como ensinar o cachorro a entrar na caixa de transporte, tá? Ou na caixa de transporte, ou na casinha, o que você tiver aí. Então, acompanha aí o vídeo, curte, comenta, compartilha com quem você acha que precisa assistir esse vídeo hoje. Então, vamos começar? Temos aqui sono, a caixa dele de transporte, que é pro tamanho dele, tá? E aqui também eu vou usar a ração, que vai me ajudar nesse treino. A primeira coisa que eu vou começar a fazer é bem simples. Eu vou jogar a ração no fundo da caixa. Ele vai comer e vai voltar. Antes que ele volte, antes que ele saia, eu posso continuar jogando essa ração lá no fundo. Ele já tá esperando que eu jogue de novo, porque ele sabe que se eu jogar, ele vai comer. E assim o cachorro vai ser recompensado. Né, sono? Agora, como é que a gente vai ensinar o nome caixa, ou caixa, ou casinha? Vem cá, sono. Chega aqui. Vem? Joguei aqui, ó, fora da caixa, tá? Vou pegar a ração novamente. E agora eu vou dizer a palavra que eu quero. Eu quero que ele atenda por caixa, eu vou dizer caixa. E toda vez que eu jogar a comida lá dentro, eu vou dizer caixa. Você também pode fazer algumas atividades em que seu cachorro precise comer dentro da caixa. Aqui eu vou pegar esse paninho e vou botar a ração aqui dentro do pano e vou embrulhar esse pano, tá? Uma coisa bem simples, mas você pode colocar até o pote com a comida do seu cachorro lá dentro. Sono, caixa. E aí, durante esse processo, ele vai ficar entretido lá dentro, ó. Com o paninho, tentando tirar a comida do pano, tirar a ração. E aí, nessa hora, você pode começar a fazer movimentos com a porta, tá? Pra que o cachorro não se assuste. Ó, eu posso fazer o movimento de fechar, segurar um pouquinho, depois eu abro. Ó, já ficou um pouquinho desconfiado com a porta fechada. E aí, ele volta de novo pra comida, eu venho e encosto a porta. E aí, quando ele não percebe mais que a porta tá ficando abrindo e fechando, né? Não tá se movimentando, eu deixo ela um tempo aqui, ó, parada. A ideia aqui é você ensinar o seu cachorro a ter um momento, um lugar seguro. Então, a caixa de transporte, ela pode ser não só um lugar pra você carregar o seu cachorro, mas um ambiente de segurança pra ele. Às vezes, você precisa fazer um serviço na sua casa, é estressante, é barulhento. Você pode direcionar o seu cachorro pra ficar dentro da caixa de transporte enquanto tá acontecendo obra ou alguma coisa do tipo. Até mesmo pra cães que não gostam de visitas, ou de crianças, ou que não são adaptados, ou alguém que chega na sua casa e pode ter medo de cachorro. Por exemplo, ó, o cara que vai ajeitar a sua internet, o cara que vai instalar a TV a cabo, ninguém é obrigado a gostar de cachorro, né? Então, você não precisa trancar seu cachorro, amarrar seu cachorro, mas ele já vai se sentir confortável ficando dentro da caixa. Então, esse é um processo que é muito importante pros cachorros, principalmente os filhotes, porque aí eles aprendem a ter um lugar de conforto e segurança, como uma toca. Tchau, tchau.